Quem vive trabalhando o dia todo na rua já espera dias mais quentes daqui pra frente. Vai esquentar mais ainda. Você vai ver o que vai dar isso aí. Tá muito abafado. Até difícil de usar a máscara, né? A primavera durou do dia 22 de setembro até essa terça-feira. Agora o verão começa e deve ir até o dia 20 de março do ano que vem. Daqui pra frente os dias começam a ser mais longos que as noites. É o chamado solstícios de verão. E é essa época também que ocorrem mudanças rápidas nas condições de chuva de curta duração e forte intensidade, principalmente à tarde. Em janeiro, fevereiro e março nós temos aquele transporte de umidade aí da região amazônica que favorece em conjunto com o calor o aparecimento, né? A formação de áreas de estabilidade. Assim, nós temos aqueles pancadões no final da tarde. Daqui pra frente, pelo menos até o final desse mês, os dias podem ser assim. Ao mesmo tempo que tem sol, as nuvens fechadas no céu permanecem o tempo todo, que deve se repetir no dia de Natal, que também deve ser um dia de chuva. No dia 23 nós estamos aí com uma possibilidade de ocorrências, no dia 23, de chuvas mais intensas. Já que teve essa chuva, essa formação, bastante umidade, então no dia 24 e 25 teremos aí pancadas de chuvas isoladas. Já pro ano novo, apesar da certa distância, ainda permanecem essas condições de pancadas e chuvas isoladas.